Bom galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui na conta iniciante. Vamos hoje jogar aqui, pegar a recompensa da guerra de facção, certo? Deixa eu só abrir aqui o pacote de bronze. Está de volta o pacote do Jaycee Retalhador, não vou abrir porque é perda de tempo. 220 almas para 10%. O Jaycee não acha o personagem ruim, mas não vale a pena. Nossa, um zero de prata. Não vale a pena se matar por esse personagem, velho. É muita ilusão. Tipo, o cara gasta 5.000 almas para ganhar uma cópia. Vai fazer o que com o personagem na fusão? É igual a diamante. Fiquei em combatente 3, deu para garantir o pacote ainda. Com 65.000 pontos, vamos abrir aqui o pacote de guerra de facção. Vamos lá. 180 rubis, beleza. Para quem está com dificuldade no desafio, eu recomendo jogar guerra de facção. Porque precisa de ouro. Então, você pode comprar o sub-zero de ouro, o clássico. Está o desafio do Taquera, precisa do sub-zero. Sub-zero eu tenho, né? E vamos abrir o pacote. Então, se você ver um Scorpion com 5%. Carta nova. Caraca, velho. Que azar, mano. Peguei... Eu peguei a revenda dessa porcaria na minha conta principal. Quebrou a minha... Vamos dizer assim... Minha sequência de diamante. Tinha ganhado 4 diamantes e segui... 4 diamantes, né? E agora essa porcaria veio aqui também. Credo, que merda. Personagem escroto. Bom, vamos jogar aqui a torre de Shao Kahn. Eu não vou fazer o desafio agora. Fazer em off, né? Falta 7 fragmentos para... Para... Ter o suficiente para desbloquear o Shao Kahn. Creio que no próximo caça... Exaustão. O dano de submundo e exoterra está muito reduzido. Então eu não vou botar a Milena aqui, óbvio, né? Nem a Jade. Vai ter que ser com esse time mesmo. Não, mas se eu tirar... Se eu tirar o... Se eu botar o Kenshi... Eu vou perder vantagem, né? Dos 3-box. Que é roubo, distribuição de poder. E geladura. Então não vou tirar não. É, o jeito vai ser jogar com os pratinhas, mano. É, vai ter que ser assim mesmo. Vamos lá. Vem, mano. Que azar, velho. Hoje a Zy cavei, velho. A Zy cavei hoje. Sem brincadeira. Hoje a Zy cavei por duas contas. Que merda, mano. Que entalho. Eu não vou cobrar esse pacote do Jason, cara. Não vale a pena ele. Eu cobrei essa primeira vez só para manter... Só para colecionar. Porque para te botar na fusão X, meu amigo. Tu vai gastar uma pra cacete. Gastar uma com um personagem só. É um péssimo investimento que se faz, mano. Péssimo. E se for iniciante, né? Depois se já tiver conta, tipo, muito personagem, não tem problema, né? Mas eu não vou... Ir atrás e botar ele na Elite nem ferrando, mano. Está também o pacote diamante clássico, né? Com 3% de chance de ganhar... Jacks clássico, reading clássico, reading clássico, né? Outro. Antes da 2.0... É... Pacote diamante Elite Pro. 500 almas, 50% de chance. Depois da 2.0... Ah não, que merda. Morreu. Depois da 2.0... Pacote... Esses pacotes aí, 3%. Eu vou aguardar uma pra cacete, mano. Ah, não tem mais como ativar a geladora, né? Que droga, mano. Porque o... Sub-Zero morreu. Aqui vai ser tranquilo, mano. Esse especial aqui é muito foda, mano. Muito maneiro. Não está fazendo muito dano porque eu não upei, né? É o tesouro de 3 especial, mas é mais fácil pra matar ele. Show. Show. Bom, vamos continuar aqui Deixa eu tirar aqui o Scorpion Eu vou botar a Milena Eu não botei ela na última luta Porque como tem modificador lá Que ela vai fazer menos dano Eu tiro ela de lá, óbvio Não vou ficar com o personagem fazendo pouco dano Então não se esqueça de Se atentar aos modificadores Das lutas, então eu não botei subir Mundo exoterna, tive que ir com isso Agora já tá de boa Vamos lá Beleza Aqui vai ser mais tranquila Nós estamos aí, ó A Milena tá bem forte, né Ó Eu vou ver se eu tiro um tempo pra jogar mais guerra de facção Com os trybox também, né Eu nem vou Passar aqui, tá óbvio, né Não tem nem o que dizer, né Personagem ruim do cacete Personagem ruim Baraka, Quintaro, Kung, Gidinha, Tirador Esses personagens ouro básicos são ruins Então não perca o seu tempo investindo nessas cartas Ouro básico, principalmente Não compra o pacote de ouro Só tem dois personagens que é Pelo menos eu acho Mediano assim Não mediano Agente secreta Eu acho que é o melhor ouro que tem no pacote de ouro E o coche bruxo Mas Não vale a pena ficar investindo Porque tu não sabe quando ela vai sair, mano Aí tipo, tu gasta de Tu compra, sei lá 20 pacotes Dá 3 mil alma Aí só vem uma agente secreta Piorou, mano Aí tu vai vir Contar com a dor do sangue Todas essas porcaria aí Não invista em pacote de ouro Não invista Outros personagens ruins Deixa eu ver aqui Tem um monte, cara Ah, velho Tem que dar prioridade a galera que Tipo, que serve, né Tipo, os tribos São um dos melhores time ouro que tem do jogo A perfuratriz, entendeu Então são cartas Tem que dar prioridade Esqueça as outras cartas, assim Esqueça as diamantes, entendeu Perda de tempo, mano Por exemplo Eu gastei no pacote de mecauço Por quê? Como tava a promoção Então, 268 almas Por um personagem desafio Tava muito a pena Da conseguir coisa boa Consegui uma fusão da Milena E duas fusões E a Sonya clássica na fusão 1, né E a Sonya clássica é boa também Se eu tivesse mais almas Eu tinha jogada Seria mais Mais coisa pra conta Mais personagem Ó, estamos progredindo Ó Estamos progredindo na torre Isso tem que fazer, pô 44 já Dreno Sua vida Pra regenerar Próprio Beleza É, infelizmente A gente não deu sorte Nessa temporada Né, no pacote Mas Enfim Isso mesmo acontece Eu não sei pra que os caras fazem esses personagens ruins Cara Sem brincadeira Tipo, Baraka é um personagem forte Mas ele só tem um finalizador de combo Pô, que merda Ele só tem um finalizador de combo E ele precisa de gente da sua terra pra fazer isso Caso que é pela passiva, né Ele causa sangramento Mas se o cara for imune a sangramento Ferrou, mano Hoje em dia A maioria das ervas de talento São tudo setada pra defesa Refletir dano Antes de DCT Então É perda de tempo Investir time em DCT Aí o cara bota aquela Programação Do Inquê Lá Reduz em 30, 40% A duração de DCT Então Tipo, vai durar pouco É Hoje em dia os caras usam talento pra refletir dano Tu mete o especial no cara O cara reflete Tem que ter muito cuidado Hoje em dia Ó Isso é horrível, mano Dá especial 2 nela Pra ver se ela pega um veneno Aí No caso Isso Na guerra de facção, né Ou se ela ficar me batendo Ou se ela vai Ela vai se curar, velho Opa, minha milena tá com raio-x Pronto aqui, rapaz É melhor usar o especial Dos tribogos Por quê? Porque tem Tem dreno, né Graças ao smoke E E também Quando pega Pega a geladura, né Aplica a geladura A geladura é um debuff Que aplica lentidão No oponente Lentidão E dreno Constante de poder, né E quando tá com o Syrax Tem chance de crítica aumentada Ou então Contar com o Sector Tem chance de fogo, né Queimar o oponente Queimar o oponente O melhor time pra mim É o Smoke Saiba o Sub-Zero E o Syrax Tribog Beleza Então o desafio do Taqueda Precisa de gente de ouro, né Não tenho Sub-Zero eu tenho Só tenho de prata Só tirar Tirar essa cagada E tirar a MK11 Do pacote, né Mas Por enquanto não Aí, aí Beleza Estamos na partida 45 Já quase na metade Da torre Vamos jogar as partidas Do Taquedinho Aqui Shirahiu Artista Marcial de prata Vamos jogar mais Essas 5 lutas Aqui Vamos lá Kenshi Scorpion E Aqui Tá exigente, né Só de uma classe Beleza Que dá Vamos lá É O requisito Piorou Me draga, mano Eu vou ver se eu consigo juntar Rubi o suficiente Acho que não vou conseguir Pra desbloquear o Sub-Zero Pelo menos o clássico, né Aí eu já uso aqui Nessa Já uso pra esse desafio Cara, não sei se eu vou ser Pegar essa Taqueda, não Que requisito Tá difícil Aí, tipo Tem vários Sub-Zero no jogo Tem o Grail Mestre Tem o Cryo Munch Tem o MK11 Tem o Clássico, né Impressivo Mas Até consegui, velho Aí 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 ferrou De novo a Família Cage Eu lembro Se eu não me engano Não era assim Esse desafio, mano O requisito Não era assim, não Era o Sub-Zero Era mais Tipo, não tinha Não tinha restrição De Sub-Zero, mano Agora eles estão piorando Tipo, nem 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 pra fazer desafio Mas eles querem que tu faça, mano Eu lembro que não era assim Não era o Sub-Zero Era qualquer Sub-Zero Alguns sotaques Cazaram menos dano Eu lembro que não era assim Certeza que não era assim, mano De que eles Botaram aí Esses requisitos De nível Isso é ridículo, mano O jogo já não tem O modo de jogo Pra te jogar Aí já não deixa Aí não quer que tu jogue Aí tá difícil, mano Se o jogo contasse Com um monte de modo de jogo Até eles iam Mas tipo, agora Eu não quero nem desafio Tu joga Tu joga Entre duas torres só Os caras já querem que tu jogue Duas torres pra nada Vamos abrir dois pacotes de prato Pra encerrar, mano É, mano Tá complicado isso Eu não vou comprar Esse pacote do Jason, velho Perda de tempo, mano Gaste de alma Piorou Essa loja também Tá boa Entre os personagens Tá muito bom Cara, o que esse jogo Se tornou, velho Antes da 2.0 Por mais que tivesse Hacker, né Mas era horrível De fazer esses caras imortais Mas Do jeito que tá Esse jogo Diamante 3% Lógico Três personagens Credo Que droga Cara, tá triste Esse jogo, mano Sinceramente Pra quem viu A época de ouro Desse jogo Fica até assustado Com isso Aumento de nível Aumento de X Scorpion Opa Aqui enchei Muito bom Bonito Vídeo mais curto pra vocês Certo Tiremos aí o Quintaro Na No pacote de gratificação Óbvio Um péssimo personagem Não vale a pena investir Mas já serve pra coleção Deixa essa porcaria aí Não vou usar ele A menos que eu seja Forçado a usar Mas por enquanto não Então é isso Gente, não esqueça de se inscrever Se não for inscrito Certo? Deixa um like Pra ajudar Ok? Então é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau